Começa agora o programa Curitiba quer ser mais. Gustavo Fluitim. Gustavo, oi pessoal, no programa de hoje vamos falar do maior legado que Gustavo quer deixar para os curitiganos, uma educação de qualidade. É que é só que mais do que construir escolas e creches, a cidade precisa de professores e educadores valorizados. Com o salário justo, eles vão ajudar os alunos a crescerem e se desenvolverem. É, mas infelizmente a situação não está boa, Cazu. Em Curitiba os professores ganham mal e 40% das crianças de 4 e 5 anos estão fora da pré-escola. A imprensa tem dado destaque para os problemas do nosso sistema de ensino. Noticias. Rádio 12. Em março, o portal de notícias do UOL e vários jornais locais noticiaram que 7 mil professores e servidores da rede municipal de ensino entraram em greve, pedindo 50% de aumento e redução na carga horária. Quase metade dos bairros de Curitiba não tem creche pública. É o que eu estou lendo aqui no portal da Gazeta do Povo. Seriam cerca de 33 bairros onde os pais, caso precisem deixar o filho na escola, vão ter de pagar por uma escola particular. E a Rádio Banda B fez uma reportagem mostrando que segundo um levantamento no Ministério Público do Paraná, a falta de vagas em creche atinge cerca de 54 mil crianças. Aí o único jeito é deixar com parente, com vizinho ou até sozinha em casa. Aí não tem jeito né Bia, a situação da balconista Cristiane dos Santos foi por esse lado e ela desistiu de trabalhar fora. Ela tem dois filhos pequenos e há anos está na fila de espera por vagas no Centro Municipal de Educação Infantil do bairro. Eu tenho um filho de 3 anos e já faz mais de 2 anos que eu estou precisando de creche para ele e tenho uma menininha de 3 meses e não consigo creche. Dizem que eu não tenho vaga, eu vou sempre lá para ver se sai a vaga, não sai a vaga de jeito nenhum e eu preciso voltar a trabalhar. Meu marido também trabalha e a gente não tem com quem deixar as crianças. Educação infantil, educação especial, atenção aos jovens. A ex-secretária de educação de Curitiba, Eleonora Fruiti, irmã de Gustavo, destaca que é preciso pensar em todas as fases da vida do estudante, da creche ao ensino fundamental. A prefeitura é responsável pela educação infantil e pela primeira fase do ensino fundamental. Nós temos a responsabilidade de educar e cuidar de mais de 140 mil crianças, jovens e adultos, considerando também a educação dos jovens e adultos. Por isso a importância deste legado que o Gustavo quer deixar para a educação, aumentando consistentemente o investimento para 30% dos orçamentos da prefeitura. A Eleonora também sabe a importância de valorizar os professores e educadores que formam as crianças. A educação é composta por professores, educadores, pedagogos, também por inspetores, agentes administrativos, secretários escolares. Mais de 15 mil servidores públicos, que todos os dias, com dedicação, conhecimento e crença no ser humano, dão este tom importante para a educação dessa cidade. Mas a gente precisa investir, investir na capacitação e também na valorização profissional quando se fala do plano de cargos e salários. Pensando jornada, pensando escolaridade, pensando crescimento profissional e a garantia deste compromisso que o Gustavo tem de estender a aposentadoria especial que hoje já existe para os professores, também para os educadores. E para aumentar o número de vagas e melhorar a qualidade do ensino, atendendo a todos que não encontram uma educação pública de qualidade, tem que investir. É por isso que o Gustavo tem o compromisso de aumentar o investimento da educação para 30%. Isso vai representar um acréscimo de cerca de 100 milhões de reais ao ano, recursos que serão melhor investidos, uma gestão eficiente, criativa e participativa, que vai envolver a comunidade escolar na construção das soluções para a educação. As obras físicas, como a ampliação das creches e pré-escolas e a implantação da educação em tempo integral em mais escolas, são muito importantes. Não tenho dúvida, mas o maior legado que quero deixar para as famílias de Curitiba é uma obra que não é material, que construímos diariamente. É o conhecimento e o senso crítico que essa geração vai carregar ao longo de suas vidas. E esse trabalho depende fundamentalmente da atuação dedicada dos pais e dos profissionais da educação. É 12! Além de aumentar o número de vagas, o Gustavo vai investir na formação dos professores e educadores. Conheça algumas propostas do Gustavo para valorizar a categoria. Vou promover a incorporação dos 33% de oratividade. Isso significa dizer que professores e educadores vão poder dedicar um terço do seu tempo para preparar suas aulas, corrigir as provas, se atualizar e, claro, vão receber por isso. O plano de carreira dos professores será registro e o dos educadores, os profissionais que trabalham nas creches e pré-escolas, será aperfeiçoado, sempre com muito diálogo. É 12! No primeiro turno, o Gustavo lançou a ideia dos portais do futuro. Agora ele explica como esses lugares de integração dos jovens vão funcionar. Cada uma das nove regionais de Curitiba terá o seu portal, com quadras, salas de aula, teatro, sala de cinema, estúdio, ateliê, biblioteca e computadores. Os recursos estão disponíveis no BID, no Ministério da Cultura e no Ministério de Ciência e Tecnologia. Além de estimular o convívio social, a saúde, a capacitação e o conhecimento, os portais do futuro protegem nossos jovens das más influências e da violência. É 12! Eu quero mais, quero ir em frente Recuperar o orgulho que nos faz diferente Gustavo, noite é mais coragem, mais confiança É paz experiente, mais esperança É 12! Quem entende de educação sabe do que o Gustavo está falando. Autor de 20 livros e responsável por mudanças importantes na Universidade de Brasília, O senador Cristóvão Duarte é referência do país, tanto que ficou conhecido como o senador da educação. Ele foi ministro da educação do governo Lula e criou o programa Bolsa Escola. Em Curitiba, o Cristóvão é Gustavo. Eu creio que ninguém tem dúvida que o nome mais preparado, comprometido para cuidar bem das crianças de Curitiba é Gustavo Fuerte. Por sua história, por sua postura, por sua competência já comprovada, ele tem condições de ser o prefeito das crianças, dos adolescentes, dos jovens. O prefeito da educação. É isso aí, quem tem compromisso com a educação vai de Gustavo e quem mais precisa também. Eu estou com o Gustavo porque ele é o melhor candidato e vai fazer muito pela nossa cidade. Eu voto no Gustavo porque ele é o melhor para Curitiba e Curitiba precisa votar a ser a melhor capital. Eu voto nele porque eu tenho certeza que ele é o melhor candidato, está mais bem preparado para assumir a prefeitura em Curitiba e eu quero que o dança está melhor. Eu voto no Gustavo pela pessoa dele, pela honestidade, pelo caráter e pelas propostas, porque as propostas dele são bastante concretas, eu gostei muito. Eu voto no Gustavo Fuerte porque eu estou na hora de mudar. Ele é o melhor candidato para mim em Curitiba e Curitiba. Gustavo Fuerte, 12, a mudança a segurar. E para comemorar o dia do professor, que é hoje, convém a mensagem que o Gustavo deixou para eles. Dentre as muitas lembranças que trazemos ao longo da vida, nossos professores, com absoluta certeza, têm um lugar especial. Lembramos de nomes, situações, lembramos de conversas até, tamanho, intensidade e importância deles. E não são só os professores, têm o porteiro, a merendeira, o servente, figuras inesquecíveis, que também fazem a escola e nos trazem bonitas lembranças. Eles são exemplos para a gente, não raro, são amigos, são conselheiros. Quando ficamos mais velhos e passamos a reparar melhor em sua rotina, o respeito e admiração só faz aumentar, pois entendemos que ser professor é mais que uma profissão, é um compromisso com a sociedade, que exige dedicação, capacidade, superação e paixão. Cada um deles, ao seu jeito, provocou pequenas, grandes transformações em mim. Ajudaram a moldar o homem que eu sou hoje. E também por isso, merece minha consideração. Como cidadão e como prefeito, vou retribuir todos os dias as lições recebidas. Parabéns, professores e professoras, pelo seu dia. Por hoje é só, parabéns a todos os professores. Se quiser participar com a gente, é só ligar 3233-5981. Tchau pessoal, Gustavo Fruite, perfeito, a mudança segura. Trabalhando em tal, da comunicação, Curitiba, quer mais.